Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vim de corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, poejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca.